E eu gosto mesmo de homem mais velho, porque não é nem por nada, né, porque os cabos têm uma experiência já, e esse menino vai de novo, não sabe fazer o serviço, gente. Eu vou ficar dando feijoada para recém-nascido? Chá e suede que lute. Atenção para o toque de cinco, quando toca a música da gente. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos a esse programa que é internacional, porque é a mistura do Brasil com o Egito, que foi para o Japão, que foi para o Bahia e que botou a Tcheca para sambar. Segurem os seus chãs, que está começando agora a culpa da Carlota! De Cuiabá vem ela, que se inscreveu para o concurso da loira do Tchan e perdeu. Ah, porque o que a Sheila tinha de bundinha, é latinha de altura. Carol Zócoli! Da quente Maceióla, Goas, vem essa musa que conseguiu a proeza de ser creditada como figurante do grande e inesquecível filme, Cinderela Baiana, Ariana Nute! Da Fria, Curitiba, Paraná, vem esse mulherão da porra, que é até hoje a grande convidada de honra da festa do Passamão. Luna, Luiz e... Diretamente de Floriano, Piauí, vem essa deusa que trava a coluna toda vez que vai baixar debaixo da cordinha, Dada Coelho! E diretamente de São Paulo, vem essa que vos fala, que toda vez que põe a mão no joelho e dá uma baixadinha, mexe gostoso, mas não balança a bundinha, porque nem tem. Cris Uesso! A cuba da Carlota começa agora! Vem balançando essa cutinha, vem balançando essa... Começamos o nosso programa com o quadro que faz qualquer assunto sem relevância parecer digno de debate, é a nossa hashtag, ó. Cadê? Eita! O problema sou eu, gente. E aí? Eu não concordo. Não sou eu, não. Porque o problema não sou eu. Não? O problema é a Renata Fan. Ahn? O problema é a Renata Fan... Foi por causa dela que eu terminei meu namoro, sabia? Você jura? Ah, minha filha, é uma ousadia com meu namorado. Pense, ficava dentro do carro dele, falandinha, sei quem sei... Nossa, fiquei muito puta, por isso que eu terminei, mal da acepção, cara. Era amigo dela. Você pegou ele se trepando ou não foi? Não, acho que ele nem conhece ela. Mas é porque ela gravou no Waze, né? A voz dela. Aí ele foi e colocou. Aí ele ficava com um pensamento libidinoso porque tinha a voz dela. E aí eu peguei e falei, quem tem que dizer pra onde ele vai sou eu, não é ela. Aí eu fui e terminou o namoro. Gente, não é só isso, é cuidado. Essa é a definição de relacionamento abusivo, Arianna. Não sei como eu te falar isso. Não é abuso, minha gente. Pelo amor de Deus, é cuidado. Claro, cuidado fique longe dela. Cuidado. Cuidado. Não, quando ela falou que ele tava no carro da Renata Fan, achei que o Guto tinha virado Uber. Fiquei confuso. É o Guto. É sempre o Guto, né? É, sempre o Guto. Na hora que ela falou Renata Fan, eu falei, a gente tem uma fã. Uma fã, uma fã. Uma, né Carol? O nome dela é que? Renata, Renata a Fan. A Fan. Cara, eu não sei, eu adoro o homem mais velho. Jura? Nem percebi. Você viu, você já me viu fazendo polidense no andador, né amor? E eu gosto mesmo de homem mais velho, porque nem por nada, né? Porque os cabas têm uma experiência já e esse menino vai de novo, não sabe fazer o serviço, gente. Eu vou ficar dando feijoada pra recém-nascido? Chá e suede que lute. Rapaz, aí eu peguei um esquerdomacho, uma desgraça na minha vida. Pê se não caba... Boy lixo é elogio. Aí tá, tô namorando lá com ele, não sei o quê, nananã. Rapaz, só acredita. Pô, ele poder terminar comigo. Mais uma conversa, né? Um café, um vinho, uma coisa, não. Ele me mandou um e-mail, assunto nós, terminando comigo. Nossa. Cara, achei de uma deselegância, sabe assim? Achei tão deselegante. Sabe o que eu fiz? Eu fabriquei uma mensagem, daquelas automáticas. Estou de férias, só volto daqui a 30 dias. Termine com a minha assistente. Fala sério, gente. Não, e mandei pro lixo eletrônico, né? Pra eles ficarem no lugar de fala dele. É, com a chupa. E ainda aprendi a nunca mais fazer orquídea e ficar agarrada naquele pau velho. Sim. Eu tive um término pior, posso? Só porque é o meu término pior. Que eu namorava um boy. Lá na época do Orkut, vocês lembram? Final do Orkut. É, é da época lá dos seus boys. Aí eu tava lá no Orkut, e aí o meu namorado da época tinha uma fotinho nossa. Eu e ele. E tava tudo bem, aparentemente. Um dia eu entrei no Orkut e tinha uma foto dele com outra garota. Opa! Foi assim que eu descobri que ele terminou comigo. Nossa! Eu tô falando sério. E aí eu fiquei até confusa, porque eu falei, cara, será que ela sabe que ela tá namorando ele? Porque se comunicar com a mulher não é o forte dele. Nossa, gente. É assim que eu terminei, gente. Eu achei um ódio. Eu achei que eles tinham terminado com você por depoimento, lembra? Ai, não podia não. Gente, olha, eu não gosto da palavra término, sabe? Eu acho uma palavra forte. Eu acho que a gente não tem que pensar mal da pessoa que conviveu. Porque assim, vocês viveram momentos bons. A gente tem que aprender, assim, com as palavras de Jesus, a perdoar. Então eu gosto de usar a palavra livramento. Muito bom! Você tá entendendo? A gente se livrou de uma desgraça imensa. Inclusive, eu tive um ex, gente, que eu terminei com ele porque ele me cobrava muito, me cobrava muito mesmo. Ele era gerente do meu banco. Gente, eu tive um ex que ele terminou comigo tão rápido. Dada, por Deus. Foi, tipo, parecia que ele tava no fast food. Senhor, o que você quer? Eu quero terminar. Aceita batatas e coca grande. Foi muito rápido. Foi o término mais rápido da minha vida. Mas um dos mais traumatizantes foi um menino que eu gostava muito, muito, muito dele. E a gente terminou porque a gente tinha uma coisa, assim, que eu gostava muito. E ele não gostava nada que era de mim. Foi muito difícil. Porque ele era um homem misterioso. Ele dava sinais confusos. Eu falava, amor, você me ama? Ele falava, não. Eu achava esquisito, sabe? Não era claro, né? Não era claro. Eu falava, desliga você. Ele tutu na minha cara. Eu falava, gente. Achei que deixava bem confuso. Mas eu sobrevivi. Eu fui noiva de um cara. Noivo de um cara. E ele terminou comigo e pagou uma terapia pra mim. Como ele foi bom? Eu juro por Deus. Eu acho que ele queria que eu descobrisse que eu sou o problema, né? Aí a terapia que esse cara me pagou, era essa terapia que você vai e você tem que dar porrada numa almofada. Não. Isso é verdade. Terapia em grupo, tá? Você chega lá. O psicólogo solta você numa sala cheia de almofada e dá um taco de beisebol pra você. E você e um grupo de pessoas vai lá e fala assim, ó. Pensa numa pessoa aí que você tá puto e bate na almofada. Caraca. Beleza. Diego, pá. Diego. Entrei na sala aqui. Uma sala grande que nem aqui, tá? Peguei minha almofadinha aqui, fiquei meio no canto aqui. Tô com meu taco de beisebol aqui já. Já aqui, ó. Pau. Pau. Na hora que o psicólogo falou assim, vai! Eu falei, Diego! Gente, eu comecei a gritar e bati tanto naquele negócio que o pessoal foi abrindo. Assim, ó. Foi abrindo. É um cara de 1,90m. Tava assim com coisa. Ele falou, baixinha quem é Diego? E aí eu descobri porque que o cara terminou comigo. Pau! 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 Pau!